Vanessa, do que adianta se preocupar com todos os detalhes da decoração e esquecer da iluminação? Não dá, né? Não, não vai valorizar toda aquela decoração, tudo que você tá trabalhando pra ficar bonito na sua casa, se não tiver uma iluminação adequada. E se você não tiver uma orientação adequada também, Vanessa, aí é complicado. Mas faz o seguinte, relaxa, vem pra iluminar, porque assim, época de final de ano a gente quer dar um toque na decoração. Tem sugestões rápidas e baratas, quais são elas? Sim, dá pra colocar as linhas em abajures, linhas em colunas, dá pra colocar uma peça bem diferente em LED. Essa aqui, fantástica. Você tem uma parede branca, joga essa peça na parede, escolhe a cor, eu quero uma cor verde, uma cor vermelha, amarela, você vai escolhendo no controle remoto a cor que você quer pra essa peça. Pronto, transformou. Receba os seus amigos, os seus familiares de uma forma bem diferente, inove na sua casa. Aqui você tem também opções de transformar aí a questão de jardim, você pode também pegar e dar um toque especial na casa de praia. Enfim, peça o seu orçamento. Qual o telefone? 30 25 46 49. Retornam quando com novidades? Nós vamos estar retornando no dia 9 com novidades, promoção, peças de lançamento, a galera vai gostar bastante. E aproveitando, deseja já um Feliz Natal pro pessoal de casa? Feliz Natal pro cliente Offshop e aguardamos vocês em janeiro o próximo ano. E Luminari! E Luminari!